Advogados, estagiários e estudantes de Direito do Guarujá, vêm aqui como representante da OAB Guarujá, convidar todos para participar dessa Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, que será um marco na história de São Paulo. Advogada, advogado, contamos com a sua presença na Conferência Nacional de Advocacia, o maior evento da advocacia do país, do dia 27 a 30 de novembro, no Anhembi. Inscrição pelo site conferencia.oab.org.br. Venha fazer parte dessa história.